Estou aqui novamente para dar mais uma dica para vocês. Olha, eu vou ensinar agora um shake de gelatina de limão mata fome. Está com aquela fominha fora de hora? Olha aqui, quatro colheres de sopa bem cheia de gelatina de limão, tá? Põe no litificador, ó, duas colheres de sopa de leite em pó, aquele bem magrinho, tá? Ele é um pouquinho mais caro, mas é o magrinho, porque a nossa intenção aqui é coisa saudável. Olha, quero te mostrar aqui, ó, eu peguei, a gente pega o limão, deixa eu puxar aqui, ó, põe ele no congelador, depois eu vou ralar, ele vai ficar assim, ó, vou usar, duas colheres de sopa de limão ralado, com casca e tudo. Ele é ótimo porque ele é rico em pectina, acelera o metabolismo e ajuda até no processo de emagrecimento. E vou colocar umas pedrinhas de gelo aqui, ó. Está calor, né? Está pronto, ó, ele vai ficar um shake mesmo, ó, bem assim. Olha como é que ele vai ficar, ó. Quase um sorvete, ó, olha, ó, ó, ó. Essa é a ideia de ficar um creme mesmo, tá, ó. Ó. Olha que delícia isso. Isso aqui é para comer de colher, gente, ó. É como se fosse um sorvete, cremoso, bateu aquela fominha fora de hora, entendeu? Que tal um copo de saúde aí, ó. Hum! Faça que vocês vão amar. Fica delicioso, magrinho, magrinho. E a nossa gelatina é diet, tá? Um abraço, até daqui a pouco. E a nossa gelatina é diet, tá?